A gente é bandido em contra em tudo quanto é situação, a gente vai mostrar um crime que acontece em vários pontos de, não só de São Paulo, mas do Brasil, apartamento de luxo. O criminoso identifica que não tem ninguém, que viajou, a gente não sabe. E entra e rouba. Mas ele entra como? Arromba a porta? Arromba a porta, às vezes sabe que o porteiro não tá, mas o pior, ainda debocham. Depois de roubarem, olha lá, os dois meliantes entraram no prédio. Ah, é no prédio? No prédio, prédio de luxo, tá? Entraram lá no condomínio e roubaram, que tinham que roubar. Antes de ir embora, sabe o que eles fazem no elevador? Olha lá, agora eles estão subindo, depois eles vão entrar no apartamento, vão pegar tudo. Preste atenção, gente. Eles têm tanta certeza da impunidade, Cátia, que você não vai acreditar. O que é que o bandido agora tá dando pra fazer? Não sei se é pra comemorar. Estamos fingindo que estão vendo a camiseta. Eles vão, antes de ir embora, vão tirar uma selfie. É isso. Fazem uma selfie no elevador? Será que tem grupo de bandido? Ó, hoje eu peguei tantos apartamentos. Ué, a gente cansou de mostrar nas redes sociais. Ah, e o elevador sai dentro do apartamento? Sai dentro do apartamento, alguns de alguns andares ali, ó. Olha lá, o apartamento é destruído. Olha, tem até uma matéria que... Foi a Silvia que fez? Silvia Oliveira, tem os detalhes. Ela conta direitinho esse novo... Essa nova forma de agir dos bandidos, ó. Tira selfie, gente. Nossa. As imagens mostram o momento em que dois homens entram no condomínio, praticam um roubo, um furto dentro de um dos apartamentos. Eles, inclusive, depois do crime, chegam a tirar fotografias dentro do elevador. No circuito de câmera de segurança, registra o momento em que os dois têm acesso pela portaria do condomínio, aparecem caminhando em direção ao elevador e depois entram no apartamento que estava desocupado. Os proprietários só chegaram no dia seguinte e fizeram um vídeo, inclusive, registrando armários e gavetas revirados. Informaram que foram roubadas joias e também outros objetos de dentro do apartamento. As câmeras de segurança também registraram o momento em que os dois ladrões saem normalmente levando sacolas. A polícia investiga o caso. Bom, primeiro que falar de casa, a gente não tem sossego dentro de casa também, não? Como é que vai viver? Agora, sabe o que eu estava lembrando aqui? No prédio que a gente mora. Conversa sempre com o seu zelador, com o síndico, porque para mesmo no nosso prédio, para você conseguir entrar, acessar o andar que é da tua casa, você tem que pôr um código. Boa. Com os números dos apartamentos que tem ali, dos andares. O próprio teclado que tem ali. Então, cada um tem um número. Se você não colocar o número, o cara não entra no seu apartamento. A porta não abre nem a pau. Não abre nem a pau juvenal. E quando a gente sai, cada apartamento tem uma chave que você tranca o elevador. Fica uma luzinha vermelha. Nem a gente consegue entrar se a gente quiser, nem colocando o código. Infelizmente, a gente tem que ficar de olho em tudo, né? Tem que ficar o tempo todo de olho em tudo. E bandido é um ser, Kátia, que tem sorte na vida, na vida errada que eles escolhem. Olha essa história. Um ladrão invadiu uma clínica, para vocês entenderem. Então, uma clínica de dentistas e tal. Na hora de fugir, que aí pegou o que ele queria, que era uma TV. Uma TV de LED. Na hora de fugir, que ele ia fugir pela janela que ele entrou. Pela janela? Pela janela, lá em cima. Ele cai. Como que ele subiu lá? Ih, é ladrão, minha filha. Parece uma aranha. Olha o tombo do cidadão. Ai, meu Deus. Olha o objeto do furto veio atrás. Deus que me perdoe, mas é bem feio. Mas olha o pior, Kátia. Levanta, consegue ir embora, andando, e com a televisão se pode ver, tá funcionando. Cara, se fosse a gente, já tava desmaiado no hospital em coma. A televisão, por muito menos em casa, pifa a dele. E não quebrou? Não quebrou. Eu não acredito. Será que é pacto com alguma coisa ruim que esse bicho tem? Gente, a televisão bate na cachola do infeliz no ombro. Tá inteira. E ele nem desmaia. Se bobear o Sem Vergonha, tá assistindo a gente agora. Ainda nem precisa, né? Esse tipo de audiência. Tomara que a TV queime. Explode, né? Se aprenderam, não? Um absurdo, Kátia. Gente, como que a televisão cai lá de cima e não quebra? A televisão da agente, por nada, ela já quebra? Não, você passa o paninho com o negócio de limpeza, ela já para de aparecer. Eu tenho uma velha lá em casa que eu nem troco.